ai aqui com certeza vou achar o que eu queria pra minha casa muito legal esses aqui, esse aqui é tapete também, é daqueles que tem na internet naqueles do instagram, muito legal gente, olha aquele tapete que eu falei que ia comprar pra minha sala esse daqui, mas olha o tamanho, é bem maior, pra mim tinha que ser um pouco menor olha esse daqui que coloridão, o valor dele é R$ 2,5 mil, muito lindo depois eu vou lá naquela parte, olha olha o tamanho, que da hora esse daqui verdinho, combina com a minha casa olha a textura dele, que maciozinho, imagina isso aqui lá na sala olha lá, olha pra quem gosta de tapete redondo eu não vejo tapete redondo na minha sala, eu sou tão tradicional olha que lindo esse daqui colorido, esse daqui é conjunto daquela passadeira lá, olha esse aqui deve ser, esse aqui é enorme, mas é conjunto daquela passadeira que eu vi muito lindo e menina, ainda bem que eu vim sozinha, vou passar o tempo que eu quiser aqui dentro não é não? olha que luminária mais linda, aquela ali, olha que delícia tô amando já a loja, acabei de entrar, já tô amando as cortinas muita coisa bonita pra decorar ah, hoje eu compro a minha manta do sofá, com certeza com certeza olha isso, gente peraí olha isso vê se isso aqui não fica muito lindo na casa aqui, olha nossa, isso aqui é a cara do meu parto né? Jesus muito bom olha o cesto que eu tanto queria, só que agora eu já achei na internet olha aquele 120, o difusor ali, olha lindo, lindo vamos ver o que mais? as almofadas aquelas ai, o piso vinílico eu quero colocar esse piso vinílico lá em casa vou colocar na minha sala aqui, olha é bonito, olha por que que tá tão bora dar uma geral por aqui mantas daquela manta que eu gosto, aquela vermelhinha então fica tão bonito na cama aquela ali é o que, hein? deixa eu ver almoçadinhas essa aqui é uma loja pra você vir e olhar com calma com calma e com disposição bem alimentada, porque é grande pra andar, viu? olha que massa vou lá na moda, roupa de cama eu amo roupa de cama, gente vocês sabem, né? eu sempre mostro o quarto eu gosto de decoração pra lá do quarto eu gosto muito dessa cor aqui, dessa almofada ó linda demais é exatamente isso que eu falo quando eu falo que eu gosto de decoração é esse tipo de coisa entendeu? que eu quero encontrar no bairro e não encontro o bairro olha que gracinha isso aqui combina com qualquer coisa, gente eita olha essa manta pelo amor de Deus 120 a manta eu gostei vermelha a vermelha tá quanto? vermelha não, fica muito chique muito cheguei lá em casa ainda assim a bichinha tá 150 mas essa daqui é bem mais bonita muito linda e o tecido dela é muito bom, ó e é a única acho que eu já vou colocar no meu carrinho é a filha única amarela pra quem gosta de amarela essa manta aqui tá muito bonita ó também, minha filha ó mas o que é bonita é, gente o negócio é garimpar entendeu? vai garimpando o que dá olha, eu tô apaixonada por verdinho tá vendo? essa daqui tá bem bonita ó essa manta verde quanto é ela que ela tá? tá 109 ai, tá linda combina combina com o meu sofazinho lá, gente bem diferente das que eu vejo por aí aqui tem mais, ó manta manta para o sofá 160 de vez e pouco ó, Jesus eu acho que aquela dali que tá ali é dessa ah, lá é a amostra e aqui é é ela vamos ver manta Milano 120 por 180 vamos ver lá tanto de capa de almofada vamos lá ver bora ver 50 50 as capas de almofada mas aí você teria uma capa de almofada da Oleroi Merlin coisa mais linda achei bonitinha essa de oxe, eu vi foi estrela mas não é estrela capinhas de almofada 100 reais capinha Oi, tudo bom as capinhas de almofada capinha não a almofada 99,90 ali é muito fácil de fazer ó que linda eu gosto dessa cor 80 reais ela vai ficar aí bonita vamos lá bora lá bora lá até agora eu gostei bastante foi da minha ai que máximo aquela almofada ali ó acho que eu não mostrei direito aquela almofada ah, deixa eu ver o essa etapa aqui o som tá muito alto eu tava mostrando pra vocês essa manta vermelha olha que coisa mais linda e e essas almofadas gente não sei se o vídeo tá mostrando mas tem uma cor que diz que eu sou rica sabe nossa minha sala necessita dessas coisas hoje eu não vou levar, né mas minha sala necessita e meu bolso necessita do que ela do que precisa pra ter ela também mas é a coisa mais linda amo coisa de bom gosto gente olha essa sessão que eu fiquei maluca quando eu vi tirei o áudio também porque tá tocando uma musiquinha aí eu não sei se ela é famosa não sei que música é essa não conheço mas olha esses espelhos de princesa se eu não tivesse penteadeira esse de cima sabe seria o da minha penteadeira com certeza porque imagina a bela não como é que é a branca de neve ah não acho que eu seria bruxa se eu pintasse ele de preto né mas a coisa mais linda olha que isso gente e esses redondos eu tenho um redondo desse no meu banheiro olha igualzinho mulher deixa eu te dizer uma coisa olha esse lado olha esses espelhos não menina esses quadros fica legal no escritório esse escritório aqui eu falo escritório do Arthur porque eu sou gente não morreu o assunto olha esse quadro de Santos essa mureta aí ela é o símbolo aqui de Santos qualquer um que visitou Santos se olhar uma muretinha dessa vai saber que é Santos sabe é a identidade de Santos ah esses espelhos me chamando eu fiquei horas nessa loja gente vocês vão ver que o vídeo vai estar grande aqui mas ainda é metade do que eu gravei sabe porque eu nossa os vendedores eu levo assim pra minha cara eu ia eu voltava e eu ia e eu voltava e eu vou mostrar tudo que der aqui pra vocês tá bom olha eu lá a doida inventou de vestido longo de bota por quê? porque quer ser chique esse quadro eu preciso aqui a cara da minha casa agora fala aqui não é mulher meu Deus esse daqui de orquídea não é orquídea é cerejeira não é? olha pecinho maravilhoso dele é lindo dois desses comporiam fazer uma composição bem legal na minha sala né eu gosto dessas cores assim mais claras sabe porque aí depois não fica brigando com a decoração né a minha decoração lá em casa é só romântica não é? olha esse daqui pro escritório lá também do Arthur escritório do Arthur é ótimo né esse daqui também que lindo o bom da Leroy é que tem de tudo eu nem vou comprar isso aqui mas eu já que eu tô aqui eu vou ver ah é não vou comprar o que mulher eu queria ver ó porcelanato imitando madeira ai não tá caro não peraí peraí menina olha isso da minha irmã ela colocou assim ó na escada dela ficou muito legal e foi isso mesmo foi 60 e pouco lá aqueles ali são mais larguinhos eu falo mais larguinhos que aí fica melhor pro meu marido colocar sabe legal olha esse daqui ah esse aqui é vinílico 65 e 90 metros tá ótimo mulher ó da Target deixa eu ver os vinílicos aqui eu colocaria essa cor vou lá pro outro lado tentação de colocar esse piso vinílico na casa nossa é a coisa mais linda eu colocaria esse essa cor aqui meu marido também pensa em colocar mas não escuro então essa cor aqui tava ótima pra gente vou ali na loja de coisas gente que eu tô vendo umas coisas cor de rosa ali do outro lado Jesus que loja grande ó se minha bancada da cozinha já não tivesse pronta esse daqui ó que era legal ó imagina o piso da Erick é desse aqui ó na casa dela não desse da Eliane é dessa cor ai que coisa mais linda gente onde é que eu vou primeiro meu Deus a pessoa até se perde aqui mulher fia quando tu vim tu vem alimentada viu que negócio aqui ah minha filha ó aqui a parte de coifa eu já comprei a minha senão eu ia comprar uma dessas ali ó mais grossinha a torre dela ali é bem mais graça Frank mas eu nunca vi essa marca Frank tá bonito Fischer é as cubas vamos ver não não vou pra esse lado não que eu não tô precisando aliás tô eu vou trocar a pia lá da pia ah peraí mulher o que é que tu não tá precisando quem disse que tu não tá precisando se doida aqui ó a pia gourmet ai Jesus ó isso aqui tudo é uma pia só gente dois mil oitocentos e vinte e nove oxe é o preço da pia que eu orsei lá pra cozinha gente essa é a pia que eu mereço é isso que eu quero é isso que quer sabe essa é a pia ó esse daqui eu já vou gravar exclusivamente pro meu marido aqui é a bancada toda preta e essa pia é a que eu mereço lá pra casa aqui com essa tábua aqui ó bom mas essa filmagem aqui é dedicada ao marido ó olha calha úmida pra colocar lá mas eu não tenho tanto espaço naquela cozinha né se não eu queria colocar assim sabe calha úmida tudo certinho assim ficaria da hora deixa eu frisar bem o preço pra meu marido ver cuba dupla aqui ó meu marido fala porque que sabe o que que você vai fazer nessas lojas que depois fica mentindo o saco mas tem que comer fazou meu filho agora aguente né então vou voltar ir pra lá é mais construção vamos lá bora voltar tem essas aqui ó lá em cima também é porque é lindo com esse negócio de madeira assim né tudo certinho parece coisa de americano né não parece coisa de outro país então é bom assim sabe assim a outra menor ah não gente minto aquela dupla não é pra mim agora essa daqui é ó aquela lá tá dois e pouco essa daqui mil e mil e duzentos já vem com o negócio lá do do detergente lá do sabãozinho ah meu deus entendeu aquela ali na cozinha fica bem bonita aquela lá dá pra minha cozinha eu vou tirar aquela pia lá e vou colocar uma assim gourmet sabe fica mais bonito também tem que fazer as coisas de casa fazer num lugar bonito né mais coisas ali mais tapetes eu amo tapete meu deus eu tenho um monte peraí peraí que eu vou ver o que eu vou mostrar pra vocês tá bom me acompanha gente ó a cortina de banheiro lá em casa não tem box não colocamos por desleixo ainda né mas olha só essa aqui é a cortina não é aquelas porcariazinha que eu compro não ah essa é a cortina que coisa mais linda ai são boas gostei a minha mãe ela não gosta de box isso aqui seria ideal pra ela tu acredita que ela vai tirar o box e vai colocar uma cortina mas olha essas daqui são qualidades tão boas ó tapetinho pro pra não escorregar dentro do banheiro olha aquele meu banheiro lá tá a coisa mais linda tá pequeno ó aqui de crochê também super engomado super bem feitinho com etiqueta tá bom preço gente porque pra fazer um desse tamanho ó 60 sabe o que eu acho chato é que as pessoas não valorizam tanto o crochê dá tanto trabalho pra fazer esses outros gente é tudo a máquina que faz tem que valorizar mais um mais bonito que o outro agora vamos ver o que ah vamos ver o ambiente pronto que é legal também esses aqui são bonitos bem mais bonitos que o meu esses bicheirinhos aqui ó 170 com certeza é mais bonito que o meu aqui gente vamos passar por aqui olha essa cozinha que lindeza ainda prefiro a minha porque é toda do meu gosto mas que é bonito é né muito lindo vamos ver se eu encontro uma cozinha no meu estilo aqui mais clarinho ó eu acho que vou encontrar ai olha que fofura gente olha que linda ai gente eu gosto mais assim gente esse armário tá mais simples mas eu gosto mais claro assim ó olha que coisa mais linda não é que belezura linda essa cozinha linda de verdade tava pra fazer esse mini closet no quarto do Arthur né tá assim ó o tamanho do banheiro dele eu tiro aquele banheiro dele lá e faço um closet porque pra que aquele banheiro três banheiros em cima né ele usa o da gente o social tava pra fazer eu tô orçando a pia gente pra fazer a minha torneira vai ser desse tipo aqui eu já escolhi minha torneira não tá não é nenhuma dessas aqui não tá um pouquinho mais em conta minha meu olha isso isso aqui é torneira pelo amor de Deus que coisa mais linda sabe aquela cozinha no estilo provençal escandinavo fica linda essa torneira eu já vi uma dessa dourada fica bonita também olha isso não é eu ainda prefiro essa daqui eu gosto de coisas claras aquela ali é mais moderna né mas eu gosto mais dessas vamos procurar utensílios de cozinha só o armário aqui que tá mais simples do que o outro mas ainda assim eu prefiro mais clarinho assim sabe o que eu quero ver? aquele cesto ali que você tá vendo também ó é bonito vou ver se eu acho por aí acho bonito olha aqui também 890 cuba dupla acho que tá legal também uma bancadinha assim de madeira né mas deve estragar né mas o que é bom é só que eu queria um pouquinho mais fundo aqui essa vamos ver mais a gente gosta de ver o ambiente pronto ficar sonhando aí quando eu falo sobre fogão tampa de vidro gente é esse daqui ó tem que ter dois dois desse tipo aqui ó um pra tirar o tu tira o excesso olha lá vai eu ensinar a limpar fogão né tira o excesso com a buchinha aí sim você passa esse com o sabãozinho e depois o outro pra tirar o excesso não tem erro fica brilhando ah coisinhas de decoração vamos ver olha os cestos que coisa mais linda aqui ó eu gosto desse material e ele é tão bonito tão bonito no mundo tudo que eu coloco todas as plantas que eu coloco fica bonita naquele cesto vou ver se eu acho mais por assim aqui achei mulher é a parte que eu mais gosto essa parte aqui ó Jesus que coisa mais linda ah gente um desse daqui peraí mulher calma muita coisa pra eu ver um desse daqui do lado da minha cama com as almofadas a mão tá ia ficar show de bola mas querida né querendo poder não falar baixo finge a costume não ah que lindo tudo que a gente vê na internet as minhas cestas as minhas cestas que eu tenho peraí olha esse daqui esses daqui são tão versáteis esse daqui o meu os que eu tenho lá eu coloco na lavanderia um eu deixei pra pão e os outros dois pra lavanderia um tá com pregador e o outro tá com buginganga é bonito ó lindo é um 59,90 é igualzinho o meu só que o meu é mais firme gente esse daqui é bem molenga o meu é bem durinho é igual esse daqui ou é esse daqui que tá com defeito não sei esse aqui é o meu é muito da hora ó vou gravar aqui devagar pra vocês verem olha de madeira assim aqui bonitinho super famoso e tem aqui os de plástico também ó eu gostei gostei dessa loja aqui grandona peraí que eu vou dar mais uma olhadinha nos cestos que eu acho ó que legal esse daqui ó conjunto aqui ó cesto de roupa ó ele fechadinho ele montado é bonito que só 89 ficaria legal lá no canto também da minha cama né com as almofadas só a charme mesmo né vamos lá aí vou dar a volta por lá eu já olhei aquela parte ali negócio que a gente fica gravando pessoal olha pra nossa cara tá doida conversando sozinha né não é eu tô conversando com vocês não é responde aí fala oi eu tô aqui se você chegou até essa parte aqui gente deixa um gostei tá bom no vídeo deixa um gostei me fala o que vocês estão achando do vídeo eu tô gravando ai jesus eu tô gravando assim bem do meu gosto assim sabe mostrando pra vocês o que eu acho que vocês iam gostar tá bom bem de boa ó é bonita aquela ali pra porta-chave eu sempre falo que eu vou comprar a porta-chave né não esse esse lado aqui não me interessou não olha essa mesinha ó gente esse negócio de luz noturna aqui ó vem com a tomada você liga assim pra deixar lá né quem não gosta de dormir no escuro tipo Sofia a minha sobrinha não gosta do escuro então essa luzinha aqui seria ótima bom ah é vou ver se eu acho luzinha assim pra decoração deixa eu ver porta-utensílios também ó esse daqui caixotes é um caixote sabe você fala ah mas caixote mas caixote tratado caixote lisinho uniforme a cor bonita é isso é disso que estamos falando entendeu capricho não é não ó vamos lá ah essas luzinhas aqui são legais eu vou levar pro meu pôr no meu armário olha o tanto de madeira pinos quem também é apaixonado por madeira pinos é uma cor bonita não é vamos dar uma olhada ah tem letras também ah é gente bem lembrado vou comprar um negócio pra fazer uma decoração na minha cozinha com madeira pinos fica bonito sabia lembra não lembra a cor do bambu lá dos meus potes então vou comprar pra colocar lá vocês vão ver também tá bom olha o tanto um outro capricho ai eu tô gostando dessa loja gente parece loja de quando a gente é criança loja de brinquedos sabe né aqui kitchen só que fia pra tu montar a palavra kitchen vai custar querida cada letrinha 16 e 20 te varia Jesus como é bom ser pobre ali eu acho que você dá o projeto e eles cortam claro cobra e corta pra você um monte de máquina ali deve ser isso MDF nossa aqui também essa loja é completa gente deixa eu ver o preço olha o MDF branco 300 reais aumentou pra caramba o MDF depois vocês falam que é desconto no móvel não sei o que a mulher ligou lá pro meu marido faz móveis também ligou lá ai mas não sei o que meu só a chapa ó vocês tão vendo 300 reais a chapa de MDF vou mandar um print pro meu marido olha que lindo fazendo jardim vertical ó gente as madeirinhas pra fazer boa serri lá igual do quarto aqui ó essas aqui ficam mais legais essas mais fininhas ali aí ó já tá na medida certa mó fácil de fazer tirar o carrinho aqui ó bem mais fácil de fazer ó essa altura tá ótima pra cabeceira sabia deixa eu ver o preço dela cada uma eu acho ó o meu o meu mais ou menos eu fiz com essa largura aqui que eu achei mais bonito mas o meu é gesso se vocês não quiserem fazer assim de madeira dá pra fazer de gesso igual eu fiz ficou muito da hora vocês viram né e só um pouquinho mais em conta com gesso né mas também aquele negócio se tiver apesar que isso aqui também se tiver umidade ó não dá gente agora eu vou passar por uma parte de portas ali ó não vou dizer nada só fica de olho pra tu ver qual é a cara da minha casa peraí vou mostrar é só em olhar já sei que é pra minha casa sabe ai peraí os negócios lá deixa eu ver as moldurinhas ó pra fazer aquele boazerri lá igual do meu quarto você pode colocar esse aqui também esse rodapé em cima pode fazer com esses aqui também ah ver o que é melhor assim mais em conta ou vocês podem pagar caro e pagar né cada um cada um o meu saiu super em conta e super bonito com o gesso ficou muito bom vai da disposição vai de cada um né vamos lá ver a porta que eu falei que é a coisa mais linda meu Deus agora eu não sei onde é que eu colocaria aquela porta lá em casa na entrada será que ficaria legal não ficaria não importa não na entrada não ficaria legal porque a minha entrada ela a não ser que eu pintasse aquela ai meu Deus olha essa porta coisa mais linda a não ser se eu pintasse aquela porta minha a minha janelona de madeira pintasse ela de branco aí servia eu acho bonito isso aqui da porta de correr gente que fica assim a mostra pra fazer aquela porta de celeiro essa aqui não é a cara da minha casa assim que eu olho eu já penso ó a minha casa é a carinha dela duas dessa ficaria da hora apesar que da minha varanda é a pivotante da minha varanda eu gosto daquela lá também bom eu tenho que passar por essa parte com certeza né porque eu gosto muito de planta as orquídeas eu estou apaixonada por orquídeas as minhas estão abrindo tudo olha essas aqui fala falenopsis olha o mesmo preço de lá olha que fofura gente os regadores coisas que eu tenho que comprar mas não compro sabe mal pamonha eu né ao invés de comprar um desse olha que bonitinho me sinto meio a flor flores bela com regador na mão vamos ver o que a gente acha aqui de interessante olha aqui a parte de vitaminas gente também isso aqui é um mundo pra quem gosta de planta isso aqui é maravilhoso olha isso amei essa parte aqui peraí não essas coisas aqui muito me interessa a minha varanda precisa de umas coisas assim sabe a minha varanda tá muito abandonadinha tô querendo mesmo ó assim ó ó eu tenho desse aqui lá em casa também tá vazio trate de pegar e decorar minha fia né aquelas madeirinhas lá você pega faz isso aqui facilmente não é os vasos são coisa mais linda eu não gosto de coisa desenhada assim gente porque um só é bonito mas um monte fica mal bagunça ó aí ó da hora eu tava sabe que eu tô procurando aqueles vasos irrigáveis também autoirrigáveis sabe que o pessoal tem e a gente quer ver como é que é olha esse daqui de que as mulheres tem no instagram de pendurar a planta no quarto isso aqui é próprio pro quarto gente porque no quarto não é qualquer coisa que fica aqui achei o danado do irrigável só tem preto no quarto não é qualquer coisa assim que você pode colocar tem que ser coisa assim natural sabe porque senão fica feio eu comprei aquele cesto de palha meu deus peraí achei o que me interessa aqui rosinha autoirrigável tá escrito o que amanhã não tá escrito nada ó autoirrigável que máximo gostei manjericão orégano olha aqui mas é muito bonito gente aquele negócio né fazer o que esse daqui da ou autoirrigável esse aqui é bem bonito ele tem aqui ó mostrando como é que faz que legal ainda mais pra quem viaja mais orquídea eu tô pecando um pouco com as minhas orquídeas eu tô deixando colocando terra nelas elas não gostam que é bem bonito um ambiente desse gente fica de olho fica de olho nesses ambientes aqui que depois eu vou criar um lá pra minha casa tá bom fica de olho ó a chuva de ouro essa daqui é uma bonita quando nasce bastante ó essa chuva de ouro eu tinha ó ó eu já falei eu gosto muito de coisa claro sabe por que na minha casa tem muita madeira o as janelas o piso tudo madeira tudo madeira então se eu colocar só madeira aí fica muito pesado o ambiente aqui ó que bonito é uma época né aí não dá pra eu colocar tudo madeira não essa daqui eu já gostei é mais moderna do que eu gosto assim eu gosto de coisas antigas ó tá vendo gente o céu coisa mais linda eu gosto assim ó esse ambiente aqui ó filmar de longe pra vocês verem assim tipo assim sabe tem amigas aí que eu assisto que tem quintal bem grandão eu colocaria um negócio desse aqui ó um assim um assim ó um pergolado da hora eu acho romântico né agora vamos ver as cadeiras as meu eu tenho uma rede tão bonita tu acredita que eu falava pô minha mãe nunca colocava rede quando eu era criança agora eu entendo eu tenho não coloco porque criança não dá pra confiar não gente agora eu entendo minha mãe eu acho a coisa mais linda treliça aqui ó sabe esse tipo de coisa que eu tô vendo mas meu marido vai fazer pra mim com certeza meu marido faz né amei agora eu vou lá na parte dos tapetes ai que bonito esse preto também eu já passei aqui né esses pretos são lindos essa parte aqui eu vou filmar pro meu marido que ele gosta muito de máquinas ele tem mas é dessas aqui pequenas sabe ele adora essas coisas fica aqui ó eu posso andar a loja toda que ele vai ficar só nessas máquinas aqui boa série pra colocar na porta tá fácil fácil é em poliuretano 62 esse kit tá bem salgadinho o preço porque você teria que comprar dois kits pra fazer aquela minha porta lá a da minha porta eu coloquei assim lá aquela porta do quarto sabe a bancada da cozinha também eu coloquei esse aqui mas se você for colocar tudo assim tem aí lá né olha esse papel de parede igualzinho do meu quarto esse daqui ó só que esse daqui eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho pra limpar do que o do meu quarto o meu um pouquinho é um pouquinho mais cinza mais clarinho também tem que ser clarinho gente que depois eu sei por experiência própria quando eu vou forrar qualquer outra cor assim de lençol briga muito tem que ser clarinho sabe nossa fica presa as cores tem que ser clarinho vou lá no capete ai eu gostei daquela manta ali tá bonito vou levar uma manta pra minha casa aqui foi daqui que eu peguei a manta ah tem pôr de rosa também nem tinha reparado isso agora eu fiquei na dúvida eu levo rosinha clarinha assim ou assim cru não tinha reparado agora que eu vi rosinha a rosinha não né pelo menos cru é combinar com bastante coisa é isso boa ideia vocês me deram vamos dar uma olhadinha nos lustres nas luminárias olha que coisa mais linda muito chique sabe o meu banheiro ah aquele ali o meu banheiro combina com o outro ali não vai oxidar não já pensei logo em oxidar mas não vai peraí daqui a pouco eu vou ali naquela outra sessão do tapete ver o tapete que a Erica quer e é muito bonito ali e aquele combina com o meu banheiro ali do lado do espelho fica bom um pendente assim olha aqui lembra que eu falei que eu queria iluminação para a minha penteadeira aí ó acho que ficaria legal ó ou então assim na parede com uma arandela fica bom eu não sou fã de arandela assim do lado da cama eu sou tradicional eu gosto de abajur sabe a minha decoração lá é mais romântica né mas o quarto do Arthur fica bom o quarto do Arthur ele é homem né mais moderne eu não eu gosto de romance sim aqui me arrependi de ter comprado desse para a cozinha gente pelo amor de Deus isso fica sujo isso dá um trabalho esse é bonito naquele escritório dele fica bonito aí ele vai falar pô mãe tu colocou no meu escritório do escritório palavra love é eu vou colocar sim não é essa dele é meu também né aí fica legal porque é mais rústico é mais ó tem isso aqui parecendo madeira deve ser madeira fica uma coisa mais natural fica legal pô eu acho que esse daqui na minha cozinha já pensou pra eu gravar minhas receitas eita ficaria legal quero ver não ter claridade pra fazer as receitas olha peraí olha tá vendo né vocês estão de prova muitos 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 mais fácil de limpar mas a Fernanda só se interessa por esse tipo aqui ó ah é bem lembrado eu preciso de umas lâmpadas pro meu lustre tem que ficar de olho na hora de comprar esses lustres se os cristalzinhos são verdadeiros porque o meu ó esse daqui já é verdadeiro o que eu comprei não era eu vou trocar todos aqueles cristalzinhos dele aqui as lâmpadas as lâmpadas pra eles lâmpada vela é desse daqui que eu preciso olha preciso de 28 28 não 4 dessas são bem salgadinhas aqui lá no na sua de maqui eu vi por 11 reais ai que saco e fica tão mais bonito assim bom vamos continuar olhando o meu é de 3 ou é de 4 acho que o meu é de 3 caramba eu não lembro quantas lâmpadas tem no meu ixi não lembro não tem assim também saindo daqui eu vou lá na ceia dar uma andadinha né olha que lindo rose gold olha que interessante esse daqui pra varanda olha peso de porta olha que interessante fica legal pra um lugar assim que não tem umidade fica bem legal na varanda gente olha esse negócio pra cortina que da hora ai bem mais bonito na minha casa eu vou começar a colocar coisas mais assim douradas sabe enjoei um pouco do rose gold agora eu vou pro dourado linda demais gente tô indo pra casa andei bastante eu amei a loja tem muita coisa legal sabe pra construção então pra quem gosta de coisa boa aqui tem tem muita coisa em conta também mas não tô em conta mas que vale a pena por causa da qualidade sabe mas então é isso agora eu vou pra casa gente consegui chegar e não é que eu peguei lá quando eu saí da Leirão e Berlim deixa eu ver se eu consigo uma noite quando eu saí da Leirão e Berlim eu peguei o caminho errado ai eu tava indo bem longe ai você acha que sempre tem alguém pra ajudar ai eu vi uma mulher vindo cheia de sacola ai eu perguntei assim moça aqui é ela na porta eu disse não na costela do outro lado ai eu peguei ia chamar o Uber ai eu tinha que saber eu vou de ônibus né que eu quero passar da C&A ai eu fui e peguei o ônibus agora chegou ali o ônibus mudou o percurso e eu não sabia faz tempo que eu não ando de ônibus ai ai eu perguntei pra mulher ela falou que era o ônibus certo que eu tava né ai tô aqui com uma balsa voltando pra casa ó agora eu tô certa porque a gente não vai pra gravar minha filha se tu chegou até aqui desse vídeo tu deixa o meu like viu mulher deu pra não parar pra gravar eu sei ó ali é de onde eu vim ali passa pra quando vem do Guarujá pra cá e aqui é a volta que eu tô atrapalhando todo mundo aqui vambora meu Deus te juro que foi um uma aventura hoje pra chegar em casa pra chegar lá fui de bota porque eu fui de Uber na volta que foi terrível a ver a maioria a doida ainda vem de bota pra quê doida agora não sei pra que lado eu vou vou andar pra ali só pra ver o que que tem dá trabalho pra gravar já que eu tô aqui deixa eu filmar aquela vista olha que bonito que é aqui olha ali tem livros ai última coisa que eu quero agora vou ver a vista vamos lá olha que lindo 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 aqui eu comecei aqui eu vou terminar o vídeo gente nos próximos vídeos eu mostro o que eu comprei tá bom olha que lindo pra terminar o vídeo aqui falei que ia terminar lá em casa vou nada ai que isso tudo colorido olha que bonito ai Jesus gente então esse foi mais um vídeo aqui do canal se você não é inscrito se inscreve mulher tá bom até o próximo vídeo deixa o seu like e se inscreve no canal tchau